Oi, pessoal, aqui é a Ana. Mais um ano está chegando ao fim e hoje eu vim fazer a lista com os 12 livros que eu pretendo ler no ano de 2023. Eu fiz uma lista dessas com os 12 livros que eu pretendia ler esse ano, em 2022, e, né, falhei miseravelmente porque eu não li todos, eu acho que eu li metade, mais ou menos. Não fiz, assim, a lista era pra até ter feito, mas eu esqueci. Mas acho que foi metade, mais ou menos, do que eu li, mas enfim. Não vou repetir os livros, tá? Embora alguns daqueles livros que eu deixei na outra lista eu ainda queira ler, mas eu escolhi, então, 12 livros novos aqui, sem ser o que estava na lista anterior. E eu quero realmente muito conseguir ler esses livros em 2023. Se eu vou conseguir, não sei. Pelo menos vamos tentar ler mais do que a metade, né, que eu acho que foi a metade que eu li sim. Então, eu separei aqui os livros. Eu tenho 5 que eu não tenho aqui porque eu ainda não comprei o livro. São livros que eu quero ler, mas eu ainda não tenho. Então, eu só vou mencionar e vou colocar a capinha e depois eu vou comprar ao longo do ano. E os outros eu já tenho eles aqui. Então, vou começar com um livro que eu queria há muito tempo, que é o Ana Karenina, do Tolstói. A muito tempo eu quero ler esse livro, mas eu queria ele na edição física. Eu não queria ler em e-book. E eu queria essa edição aqui, que eu acho muito bonita essa edição da Companhia das Letras. Na verdade, eu queria aquela edição lá da Cossack Naif, né? Mas a editora faliu e a edição que você encontra em Cebos e tal tá caríssima. E é a mesma edição, tá? Porque aqui a Companhia das Letras, então, comprou os direitos, né? Que era da Cossack Naif. Então, ele é o mesmo livro, é a mesma edição. Na verdade, a mesma tradução, só a capa é diferente, né? Eles fizeram uma nova capa e tal, mas é a mesma edição. Aquela edição lá da Cossack Naif tá muito linda, né? Mas tá muito cara, então eu consegui comprar essa daqui na... Acho que foi na Black Friday, na Amazon, na Black Friday ou na Amazon Day lá. Não sei, uma promoção dessas aí que teve na Amazon e eu consegui comprar. E eu tô bem feliz e eu quero muito ler. Eu já li um livro do Tolstói esse ano, né? E eu quero muito ler esse daqui. E, enfim, né? A história... Eu não sei muito sobre a história desses livros aqui, porque eu ainda não li, né? Mas eu sei que é sobre a Ana Kariene, né? Então, eu estou bem empolgada pra ler esse livro. Esse daqui é um que eu quero muito, muito, muito ler esse ano. Então, está aqui... Tem alguns calhamaços aqui, né? Então, assim, esses livros de calhamaços, né? A gente fica meio com medo de colocar muito calhamaço e depois não conseguir ler. Mas eu coloquei, acho que, três calhamaços aqui. Ou quatro, porque eu acho que tem um que eu ainda não tenho, mas que é calhamaço. Mas, enfim... Ana Kariene, eu quero muito ler este ano. Tem três livros aqui de literatura russa, tá? Estamos na fase literatura russa nesse canal. Então, o primeiro é a Ana Kariene. Já vou mostrar os três logo. O segundo, que é um livro que eu também quero ler. É o Gente Pobre, do Dostoyevsky. Assim, o Crime e Castigo, do Dostoyevsky, estava na minha lista pra leituras de 2022, mas eu não li. Esse livro é o Crime e Castigo. Eu já comecei a ler uma vez, mas acabei ali, por alguns motivos, parando, antes da metade. E eu quero ler tudo. Vou voltar do início e ler tudo. Era a minha meta pra 2022, que eu acabei não lendo. E é um livro que eu quero, sim, ler em 2023. Mas eu não vou colocar ele aqui na meta. Na meta, eu vou colocar outro livro do Dostoyevsky, que é esse daqui, o Gente Pobre. E ele é um livro fininho, então não tem desculpa pra eu não ler esse livro aqui. Então, é um livro bem fininho mesmo. Ele tem, acho que, 157 páginas. E eu não tenho ideia do que vai falar, deve falar sobre Gente Pobre, né? É meio básico isso aí. Outro livro também aqui da literatura russa, pra gente fechar esse trio aqui, é Os Sofrimentos Do Jovem Werther, do Goethe, eu não sei exatamente como se pronuncia, Goethe, acho que é Goethe, 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 acho que é Goethe, não sei, né? Mas eu já tinha escutado falar desse livro aqui também, esse autor, eu acho que eu já li um livro dele, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu já li um livro dele. E, enfim, e ele também é bem famoso, e eu já tinha escutado falar sobre esse livro aqui, mas eu nunca tinha comprado o livro, e esse daqui veio de brinde na Tag, em alguma caixinha aí da Tag Nets, eu até fiz um box aqui quando veio. Esse livro veio de brinde, e é um livro também bem fininho, então, né, como eu já ganhei o livro de brinde, vamos ler. Então, é um livro fininho também, você vê que eu botei aqui dois livros bem fininhos, que é pra compensar os calhamaços que vêm por aí, tá? Então, o terceiro é esse daqui, que eu também quero ver se eu consigo ler. Então, acabamos com literatura russa aqui. Um livro mais contemporâneo aí, que eu também quero muito ler, porque muita gente tá falando muito, muito bem desse livro, é esse aqui, uma questão de química. Vi muita gente elogiando esse livro. Eu não sei muito sobre a história, mas aparentemente é sobre uma mulher, esse livro se passa nos anos 60, e é sobre uma mulher que ela é química, ela trabalha num laboratório de química, mas parece que rola ali um certo machismo, porque eu acho que nos anos 60, né, mulher não era muito bem vista, assim, no ambiente de trabalho e tal. Enfim, ela vai se sentir meio que menosprezada ali no laboratório, eu acho que ela vai sair ou vai ser demitida, alguma coisa assim. E aí, acho que vai passar, pelo menos que tá escrito aqui, vai passar alguns anos ali, e ela vai estar solteira com uma filha pequena pra criar e um cachorro, né, e ela vai, por algum motivo, acabar sendo apresentadora de um programa de culinária na televisão e vai bombar, tipo, ela vai ficar famosíssima com esse programa de culinária, que aparentemente ela vai misturar química e culinária. Então, eu estou muito interessada em saber essa mistura e essa química da culinária. Eu achei a premissa desse livro muito legal, então eu tô bem empolgada pra ler esse livro aqui. Outro livro que eu também quero ler e também é um calha maço, é a biografia do Walt Disney. Eu amo Disney, amo, amo, amo de paixão, eu sou Disney maníaca total, amo todos os filmes, amo os parques, amo tudo. E olha essa edição, é muito linda. E essa daqui, então, é uma biografia do Walt Disney, né, e essa edição é muito linda, gente. E ela tem umas fotos também, tem algumas ilustrações, ó. E eu tô bem interessada em ler, eu não conheço muito a história dele, do autor. Eu vi um documentário que tem no Disney Plus, mas não é muito sobre ele. Fala um pouquinho dele, assim, mas não tem fotos aqui, deixa eu achar as fotos. Fala um pouquinho dele e tal, mas não entra muito em detalhes. Então, tem bastante fotos, eu achei essa edição bem legal. Tem fotos, ó, da casa, da família e tem algumas ilustrações também, ó. Acho que no início do capítulo tem essas ilustrações com os filmes, né. Então, é uma edição bem bonita e parece bem completa. Tem várias fotos, gente. Tem muita foto aqui e tá vendo, ó. Enfim, gente, ó, duas guerras, né, porque acho que, né, ele viveu ali na época da guerra. Eu lembro desse coelho. Que filme é esse do coelho? Não sei, mas eu lembro desse coelho. Acho que é aquele vacilada pra Roger Rabbit, é isso? Não sei. Enfim, gente, olha, mais fotos aqui, ó. Muita foto mesmo e muitas ilustrações bem legal. Enfim, eu achei essa edição maravilhosa. Ela fica lindíssima na estante, esse corte aqui, muito lindo. E eu estou empolgada pra ler, então, essa biografia. Outro livro que também é um calhamaço. E esse livro aqui eu tenho há um tempão, há anos, há uns sete anos, mais ou menos, e eu nunca peguei pra ler. É A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E, nossa, já tá até meio sujinho, porque eu realmente tenho ele muito tempo na estante. Mas eu ainda não li e eu queria muito ler. E, enfim, né, gente, vamos ver se esse ano vai. É um outro calhamaço gigante também. E eu também não sei muito da história. Aparentemente, é sobre um cara que vai, que tem tuberculose. Então, ele vai pra uma espécie de, tipo, clínica que fica no alto de uma montanha, porque a galera lá da tuberculose tem que respirar puro. Então, quanto mais alto, né, melhor. Então, ele vai pra essa clínica, tipo, uma clínica, eu acho que é clínica, não sei. E, tipo, parece que fica no alto de uma montanha e parece que coisas estranhas vão começar a acontecer lá. E eu não sei exatamente se vai pro lado da fantasia ou não. Eu não tenho muita noção. Eu sei que parece que até as 200 primeiras páginas acontecem, tipo, no mesmo dia. Tipo, é um negócio assim. Então, assim, né, eu acho que deve ser uma leitura. Não sei se é uma leitura mais lenta, mas vai ser meu primeiro contato com o Thomas Mann. Também tenho muita vontade de ler os livros dele. Já vi várias gente elogiando muito o Thomas Mann. E eu nunca li. Não sei se a Montanha Mágica é o livro ideal pra você começar, mas eu quero muito ler a Montanha Mágica. Então, tá aqui também. O último livro que eu tenho físico aqui, e depois eu vou botar os que eu ainda não tenho. Aí eu vou colocar a capinha aqui. O último livro que eu tenho aqui é esse daqui. Ai, meu Deus, tem um adesivo aqui colado, não vai. Ok. É esse daqui da Susan Sontag, Questão de Ênfase. Esse livro aqui não é uma ficção. Eu também tô bem interessada em ler. Eu também peguei ele porque ele é pequenininho, tá, gente? Então, assim, é pra compensar os calhamaços que eu botei aqui. Aí a gente bota uns pequenininhos assim pra dar uma aliviada, né? Eu já ouvi falar muito da Susan Sontag, mas eu nunca li nada dela. Tenho vontade de ler. Sei que o mais famoso dela, eu acho, que é aquele da fotografia, né? E, enfim, ela tem... E esse livro aqui não é ficção. É o livro de ensaios dela. E eu também tô bem nessa vibe de ler ensaios e coisas com não ficção. E, aparentemente, aqui ela vai falar... É dividido... Tem um índice aqui, um sumário. E é dividido em três partes. Ler, ver e lá e aqui. Parece que a parte do ler são ensaios sobre literatura. O ver parece que é sobre cinema. E o outro aqui eu não faço ideia do que que é. Lá e aqui, não sei. Mas, enfim, são ensaios. Então, são pequenininhos e eu tô bem interessada em ler a obra da Susan Sontag. Então, eu tenho esse daqui, que é pequenininho, e quero começar por ele. Agora, eu vou falar aqui sobre cinco livros pra completar esses doze, né? Só que eu ainda não tenho eles. Eu ainda não comprei esses livros. Então, eu vou colocar a capinha aqui, tá? Mas eu quero ler durante o ano. O primeiro é um livro chamado Cidade nas Nuvens. Não sei muito sobre esse livro. Mas, o que eu sei é que é uma história, meio que de fantasia, eu acho. Mas que ele vai se passar no passado, no presente e no futuro. Então, não sei se não é o meu personagem, mas eu não sei. Eu sei que é uma história, pelo que eu entendi, é uma história que vai... Você vai acompanhar essa história lá, acho que na pré-história ou na antiguidade. Enfim, lá no passado, bem no passado mesmo. Vai acompanhar aqui, nos dias atuais. E também vai acompanhar, tipo, lá no futuro, na época lá, que a galera já foi pro espaço, já colonizou tudo. Então, assim, eu achei bem interessante. Não sei exatamente qual é o tema. Mas só de você conseguir fazer uma história que vá do passado, do presente e do futuro, achei interessante. Então, tô querendo ler. Tô querendo ler também A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse livro também é uma história real sobre um assassinato que aconteceu nos Estados Unidos. Um cara lá matou a família toda. Exterminou a família ali, né? Um massacre daquela família. A sangue frio mesmo, né? Acho que foi tiro, não tenho certeza, mas acho que foi. E daí, então, o Truman Capote, ele foi na cadeia entrevistar esse cara que matou, né? O assassino ali. E ele acabou escrevendo, então, esse livro ali, que é um livro meio reportagem. Assim, não é ficção, é história real ali. Ele é um livro meio reportagem sobre esse assassinato que aconteceu. O outro que eu também quero muito ler é De Amor e Trevas, do Amozóis. Eu também tô bem interessada em ler o livro do Amozóis. Eu comecei a ler um livro dele esse ano. Agora, esse mês, na verdade, não terminei. Que é Do Que é Feita a Maçã. E eu tenho achado bem interessante. E nesse livro, Do Que é Feita a Maçã, ele fala bastante sobre esse livro, De Amor e Trevas. Que é um livro de memórias dele, que é onde ele vai contar sobre... Também não é um livro de ficção. Tá vendo que eu não estou tanto na ficção. É um livro que ele vai falar sobre a infância dele. Então, eu tô bem interessada sobre ler mais a literatura do Amozóis. Então, quero muito ler De Amor e Trevas. Penúltimo livro da lista é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse livro é o primeiro livro de uma quadrilogia. Então, são quatro livros. Pelo que eu sei, esses quatro livros, que é essa quadrilogia napolitana. Se não me engano, não é mexicano, é napolitana. Vai falar sobre duas amigas e vai acompanhar a vida delas desde a infância até a velhice. Então, nesse primeiro livro aqui, a gente acompanha essas duas amigas, acho que na infância e início da adolescência. Daí, no outro, já é elas adolescente pra vida, pra adulta. Depois é pra idade mais madura. E o último livro já é as duas bem velhinhas. Então, a gente vai acompanhando a vida dessas duas amigas. Da Helena Ferrante, eu já li um livro dela, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. E gostei bastante, gostei da escrita dela, gosto dessa ambientação na Itália. Enfim, tô bem interessada. Já tem muito tempo que eu tô querendo ler esse livro aqui e vamos ver se esse ano vai. E o último livro que eu queria colocar nessa lista é A Cor Púrpura, que também é um outro livro também super famoso. Que há muito tempo também já tava querendo ler, mas ficava ficando assim, acabei não lendo. Eu quase comprei esse livro na Black Friday porque ele entrou na Amazon por um preço super legal. Mas aí eu acabei deixando passar e agora o preço subiu de novo. Então, eu estou esperando o preço baixar de novo pra poder comprar. Mas é um livro que vai se passar ali, vai falar sobre a questão racial, sobre a questão dos negros ali nos Estados Unidos. Tem um filme desse livro também bem famoso, um filme antigo. Enfim, gente, então essa foi a lista com os 12 livros pra ler em 2023. Espero cumprir, né, pelo menos mais da metade da lista. Vamos... a lista toda? Não sei. Vamos tentar, mas não sei. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou ficando por aqui. Beijos pra todo mundo. Feliz ano novo.